Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês o melhor arco pra você poder pegar no nível 1 e também usar muito tempo no seu jogo porque com ele você consegue atirar 30% mais rápido e se você colocar a habilidade da árvore de arquearia você consegue atirar 60% mais rápido. Então você vira uma metralhadora praticamente de flechas. E como que você pega ele? A gente vai vir aqui pra esse ponto do mapa, tome como referência a cidade aqui desse local a gente vai chegar bem aqui. É o seguinte, pra você pegar esse arco no nível 1 você vai ter que iniciar uma questzinha e você depois sai da quest porque a área é meio complicada. Então dá pra você passar correndo por tudo, beleza? Bom, você vai entrar aqui nessa área, tranquilão, vai seguir por esse caminho que eu tô seguindo aí no vídeo você vai encontrar esse fantasma, vai falar com ele, ele vai falar sobre um tesouro, depois você segue esse caminho do meu vídeo aí. Tchau. 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 Depois que você chegar nesse tronco, é só você pegar esse arco que vai estar aqui na pontinha. Tamo junto pessoal, até a próxima, valeu!